Serviço Público Mais uma edição do Serviço Público RCP. De novo há conversa com a nutricionista Ângela Ferreira. Bem-vinda, uma vez mais. Obrigada. O tema de hoje é a relação da alimentação e a enxaqueca. Hoje vamos discutir a relação entre esses dois tópicos e como a alimentação pode influenciar a frequência e intensidade das crises de enxaqueca. Existe então uma relação entre a alimentação e a enxaqueca? Sim. Diversos estudos sugerem uma relação entre a alimentação e a enxaqueca. Alguns alimentos podem desencadear crises de enxaquecas em pessoas pré-dispostas. E quais os alimentos que são conhecidos por desencadear enxaqueca? Alguns alimentos conhecidos por desencadear crises de enxaqueca são o chocolate, alguns queijos, vinho tinto e enchidos, alimentos processados, ricos em conservantes, o glutamato monossódico, que está presente em alguns alimentos processados, cafeína em excesso, adoçantes artificiais, além de alguns alimentos cítricos e frutas secas. A falta de uma refeição regular pode levar a uma enxaqueca? Sim. A falta de uma refeição regular pode desencadear crises em algumas pessoas. Saltar refeições ou ficar muito tempo sem comer pode levar a uma queda nos níveis de açúcar no sangue, o que pode desencadear uma crise enxaqueca em indivíduos predispostos. É importante manter uma rotina alimentar regular e fazer refeições equilibradas ao longo do dia. A cafeína pode também desencadear enxaqueca ou ajudar a aliviar os sintomas? A cafeína pode ter um efeito duplo. Em algumas pessoas, o consumo excessivo de cafeína pode desencadear crises de enxaqueca. Por outro lado, em algumas situações, a cafeína pode ser utilizada como parte do tratamento de enxaqueca, segundo o relato de algumas pessoas. No entanto, é importante utilizar a cafeína com moderação e sob orientação profissional. Por outro lado, a alimentação saudável e equilibrada pode ajudar a reduzir as crises? Sim, uma alimentação saudável e equilibrada pode ajudar. Manter uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos na sua versão mais integral, proteínas magras, gorduras saudáveis, pode contribuir para a saúde em geral e reduzir a inflamação do corpo, o que pode estar relacionado às crises de enxaqueca. É importante observar quais alimentos podem desencadear as crises em cada indivíduo e evitá-los. É recomendado procurar um nutricionista para a orientação alimentar, no caso de enxaqueca? Sim, é recomendado procurar um nutricionista para obter orientações alimentares personalizadas, no caso de enxaqueca. Cada pessoa é única e um nutricionista poderá avaliar o histórico alimentar, identificar alimentos desencadeadores específicos e propor um plano alimentar adequado às necessidades individuais, levando em consideração as preferências alimentares e também as restrições. Para fecharmos, é possível controlar a enxaqueca apenas através da alimentação? Embora a alimentação possa desempenhar um papel importante no controle da enxaqueca, é importante lembrar que cada pessoa é diferente e a enxaqueca é uma condição complexa. O controle da enxaqueca geralmente requer uma abordagem multifatorial, incluindo mudanças no estilo de vida, controle do stress, medicamentos prescritos e, em alguns casos, terapia complementar. Portanto, é fundamental procurar uma avaliação profissional adequada e um plano de tratamento individualizado. A alimentação desempenha um papel importante no controle da enxaqueca. Alguns alimentos podem desencadear crises. No entanto, é fundamental lembrar que a enxaqueca é uma condição complexa e que o tratamento deve ser abordado de forma abrangente, em conjunto com a avaliação médica e o uso adequado de medicamentos necessário. Muito obrigado, doutora Ângela Ferreira. Obrigada e eu até à próxima. Obrigado, doutora Ângela. Obrigado, doutora Ângela Ferreira.